Nossa, acabei de fazer uma entrevista maravilhosa com a Viviane aqui. Deu jeito que eu tô falando, parece que eu que entrevistei ela. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Viviane Cesarino, sou assessora de imprensa aqui na presidência da Câmara Municipal de São Paulo e também apresento o programa Vossa Excelência Memória. E a gente tá muito feliz e emocionado de contar pra vocês que o nosso programa chega ao número 100. Foram 100 programas entrevistando ex-vereadores, pessoas que construíram a história aqui nesse plenário, que é o nosso estúdio. E pra marcar tão bem essa data, a gente convidou a senadora Mara Gabrilli, que começou na política aqui, que foi vereadora aqui na Câmara Municipal de São Paulo pra contar pra gente como é que é voltar a esse plenário, contar os projetos de lei também que revolucionaram a acessibilidade. Eu tô tão feliz porque, nossa, a Câmara Municipal foi muito marcante na minha vida. Ela dirimiu todo o meu caminho futuro. Foi aqui que eu me apaixonei pelo Legislativo. E foi aqui que eu aprendi mesmo a fazer ler. E a entender a preciosidade que é você conseguir fazer uma lei execuível e ver depois a política pública funcionando na cidade. Isso é gratificante demais. Eu acho que a gente conseguiu levar muito do aprendizado daqui pra todo o Brasil, né? E pra fora até do Brasil. Já que eu fui eleita perita da ONU e a gente continuou trabalhando fora também com o mesmo afínco, com a mesma esperança de um Brasil melhor que a gente trabalhou aqui. O Vossa Excelência Memória passa toda quinta-feira às duas horas da tarde na Rede Câmara, também está no YouTube e nas redes sociais. Te espero!